Aqui no Espaço da Herbamate, esse ano nós estamos trabalhando principalmente com a implantação de herbais e a qualidade de mudas, sendo que aqui na nossa região a perda das mudas foi muito alta devido às altas temperaturas e a estiagem, então esse ano estamos focando bastante na produção de mudas. Na parcela a gente está mostrando ali coberturas de solo de verão e posteriormente também coberturas de solo de inverno, para proteger os herbais que têm coberturas de solo de verão, a gente viu que a perda foi menor daqueles solos que estavam expostos, as mudas sofreram bem mais. Uma outra questão que está sendo divulgada no Espaço então é o processo de certificação, que a Emater também trabalha com as herbateiras e são uma série de critérios. Isso, são uma série de critérios avaliados pela classificação que vai dando mais qualidade ao produto e essa certificação também acompanha desde lá do campo até na indústria, então valorizando o produto e o produtor tendo, tanto o produtor rural como a indústria, um produto de melhor qualidade e o consumidor consequentemente. E quais são os aspectos, o lado da higiene, do manejo, o que compõe essas etapas que levam a uma certificação? A certificação, desde o manejo, a qualidade na colheita, a qualidade no processamento, principalmente a qualidade no transporte. Então ela trabalha com a rastreadibilidade desse produto, hoje que é muito trabalhado pela Emater esse tema da rastreadibilidade. O programa da UF, da qualidade e valorização da Aeroamate, vem trabalhando com o agricultor, na questões de boas práticas agrícolas, trabalhando com a indústria, nas boas práticas de fabricação. Então ele está pegando toda a cadeia produtiva, desde o produtor até a indústria. E a gente está vendo que está sendo um programa que está mostrando o consumidor a erva mate de uma maneira que antes do programa nem era vista. Então é um programa que está fluindo já há uns quantos anos em andamento e mesmo com a questão da pandemia a gente teve que se reinventar, as reuniões, mas não deixamos de estar junto com o agricultor no dia a dia e junto com a indústria. Foi feito capacitações, por causa das indústrias, com os produtores, dias de campo, seminários. Tivemos que agora na pandemia se modificar, fazer os seminários de maneira virtual, mas sempre levando a informação técnica para o nosso produtor. E vamos lá. A BISMO.